Hoje, Nicolas, nós estamos novamente aqui no Anime Battlegrounds e, Nicolas, o negócio é o seguinte... Hum, conte-me, fale-me. Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos ler? Vamos, mas é uma coisa, a gente tem que ir toda vez, não tem esse PowerPoint, não? Ah, não sei, velho, mas ó, eu já tô com o meu barquete aqui. Eu tô com você, no seu barquete. Então, um mundo tá no barco? Eita, eita, lelê. Será que eu sou muito forte? Eu tô vendo... Cara, será que, tipo assim, tem como a gente teleportar? Porque, tipo assim... Pô, seria bom, viu? Ah, não, a gente tem que pagar, desculpe-me. Nossa, eu nem queria pra quê, né, João? Pois é. Eu não vejo necessidade. Aqui tá falando que a gente tem que ficar no Naruto ali, mano, o que tá acontecendo? Oxi, será que reservou tudo? Por aí você tá indicando pra ali também? Tem um pontinho amarelo. Então, vamos pra lá, depois a gente vê essa história. Sobe, 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 sobe. E bom, mano, a gente tá curtindo bastante jogar anime Battlegrounds, tipo, um jogo bem massa, bem da hora, bem deles, bem freaks freaks. E eu peguei um novo ataque, Nicolas, olha isso aqui. Nossa, tá pegando nem... Nossa, solta de novo. Espera aí. Tranga aí, derrota o Naruto fácil agora. Ó, não sei, você quer testar? Dá pra não testar, não dava? Espera aí, deixa eu vir aqui, entrei. Espera aí, João. Entrei também. Olha, não é tão fácil igual eu pensava não, velho. Eu spawnei só um céu, meu. Eu não spawnei nenhum, mas tipo assim, a gente dá bem mais dano, mas não é tão rápido. É, isso é, mas é bem demorado ainda. Não, é demoradaço, velho. Enfim, ó, cadê? Ué, eu upei até de level, mano. Ah, tá vendo? Aqui é bom, João. Aqui é a farm. Não, o negócio aqui tá da hora. Para mim, uma senda muito demorada. A vitória. Até ganhei o negócio. O cara sabe o que eu ganhei. Deixa eu ver o que a gente vai ganhar. Ganhei o Rasengan. Ó, que massa, mano. Ganhei o Rasengan, velho. Nossa, eu queria o Rasengan. Nossa, mano, mentira, cara. Que eu vou poder soltar um dos jutsus mais daoras, na minha opinião. Não, não, não. Rasengan. Vou tirar o quê? Vou tirar o soco duro e vou colocar o Rasengan. Aqui, ó. Equipei, minha habilidade. Você ganhou o quê? Acho que é a possessão das sombras. Vou tentar usar meu Rasengan, ó. Ó, meu glória. Nossa, senhor. É massa, hein? Nossa, é massa, mas demora pra pega, hein, mano. Acontece. Ó, meu chá. Peraí, eu vou tentar usar aqui no baú. Não, tem um baú aqui. Vou usar nele. Vou usar o meu no bichinho aqui. Nossa, até... Mano, até usar o Rasengan. Já derrotaram. É, tipo, dá dano, mas não compensa, não. Nossa, o meu é ruim. O meu demora e não dá dano. Aí é triste, velho. Vamos, cadê você? Ah, tá mandando a gente pra outra ilha, velho. Ah, só foi um bugzinho. Pera. É isso mesmo? Deve ser. É, tá mandando eu pra outra ilha lá agora. O problema é que eu deixei meu barco lá pra trás. E daí? Como é que a gente faz? Comprar outro. Tem algum... Ah, tem um porto aqui, ó. Eu vou ver se dá pra comprar outro, né? Porque se não der... Meu amigo... Isso é rico. Não, não é questão de eu ser rico. A questão é porque eu já peguei um. Não sei se tem como spawnar de novo. Ah, é. Tem isso, né? Acho que spawn, só que desaparece lá. Bom, vamos torcer pra que seja isso, né? Vai ser. Confia. Porque se não for, a gente tá lascado. Cara, o que dá dano, bastante dano. Que eu tô dando muito dano. É o Suzano, velho. O meu é o Amaterasu e o Explosion. Mas quanto que o Suzano, o Amaterasu, dá pra você? Ah, e o dano, o dano é assim, não sei não. Eu vejo pela vida descendo. Como é que eu vejo ele assim? Vem cá, vem cá, vem cá. O meu Suzano dá 400 e pouco. 400 não, 230. Como é que eu vejo assim? Uai, ele aparece ali. Como assim aparece? Quando você usa a habilidade aparece, o dano que tira, ué. Ah, nunca preste atenção. Nossa, esse daí tá jogando o que sabe, hein? Ah, o jogo não é assim. Tava só de olho, só de besouro. A gente tá indo pro mundo certo, velho. Era o jogo que tava tentando nos induzir errado. Nossa senhora, tu viu a fruta lá divina? Onde ele spawna a... A descalda? Não. Lá em cima, ó. Lá em cima, ó. Negocinho roxo. Lá, spawna a descalda? Né, ali nasce o fruto da descalda. Ah, você tá falando isso no anime, né? É. Ah, achei que era aqui, pô. Ou poderia ser legal nem mais né. Spawna a descalda aqui, tipo, ser um evento. Ah, não sei. Pode ser que eles pensem isso no futuro. Ó, eu vou ignorar aqui, né, a arena do céu. E eu vou lá pro novo lugar que liberou pra gente. Ai, João, sou muito demorado. Cara, pior que só tem eu, você e mais duas pessoas no servidor. E esses dois são bem fracos. A gente vai ter que tentar passar isso daqui sozinho, véi. Nossa, tem isso, né? Não tem pensado por esse lado. Nossa, Planeta Niran, véi. Eu não assisti muito o DBZ, véi. Isso que é o problema. Isso é pra você que eu assisti tudo e eu não faço a mesma ideia do que parte é isso. Não, então você aí, você nem assistiu, então. Eu não sei se é do GT, eu acho que não. Pode ser também do, de contra o, eu esqueci o nome dele. Ai, qual o nome do rapaz mesmo? Eu sei que tem o torneio do poder lá, que vale os universos. Ai, nossa, esse daí é brabo, velho louco. É pra começar um aqui? O que não? Eu tô aqui batalhando com um cara. Ah, nem chamo pra ajuda. Olha aí, morri. Tá vendo? Isso que deu, não chamou eu pra ajuda? Ah, é que o bicho é muito forte pra você, né? Ah, mas derrotou também, então é forte pra você. Amaterasu. Se eu morri de novo, véi. É que tem uma lava aqui que não é muito legal. Pior que tem isso, né? Eu caí já na lava e deu um danozinho do bom. Eu vou ignorar, mano. Eu vou pra cá direto. Ó, cheguei, cheguei. Deixa eu ver quem que vai ser o boss aqui. Nossa, level 50, tá? Eu não tenho level 50, mas eu tenho a coragem. Ah, é o Goku, Saiyajins. Ó, esse daqui é o que eu imaginei mesmo. É o do Freeza. É daquele mesmo. É, Freeza, por que você matou o Kuririn? É daqui, eu acho. É, eu não conheço esse meme, me desculpa. Por ser bom. João. Nossa, agora eu fiquei decepcionado com você. Cara, eu vou tirar o... O... O Rasenga, mano. Demorado, né? Sim, demais. O meu mais forte agora é o processo da sombra. Dá 100, eu acho que 140 de dano. Ah, mas eu gostei. Eu gostei do golpe das penas. Esse golpe das penas, tu ganha de graça. Ué, então como eu ganho? É só você fazer um negocinho lá no começo, de seguir eles no Tulinter. Ah, compreendi agora. Mas compreendeu mesmo? Parece que eu tô usando tipo um golpe da... Da Ioro, mano. Qual? O da pena? Exatamente. Cadê os aí de novo? Só vou dar uma visualhada. Cadê ele? Cadê tu? Ah, olhei... Ah, eu... Entendi, entendi. Só não é verde, né? É, não. Tipo assim, é um corte que aparentemente é zica, véi. Nossa, o meu Trank está aguentando bastante até, mas mesmo assim, véi. Só não é nada. É, não. Não, dá, dá, né? Mas é bem difícil. Bem demorado. Nossa, é tipo, é... Impossível. Ah, Ju, nada é impossível. É difícil, impossível não. Desiste e persiste que você consegue. Ah, eu não vou desistir, né? Então, desiste e persiste, né? Não, mas eu não vou desistir. Mas é foda pra você persistir. Desistir não tá no meu vocabulário. Você não sabe que palavra é essa, Juão? Nunca ouvi falar em minha vida. Orgulho. Ó, tu até level 35? Eu também tô 35. Cara, eu não sei se vale a pena eu farmar pelo lado de fora pra ver o que eu consigo pegar. É que a gente não tem dano já. O já não tá dando dano, pô, quando tem bicho. Não, tá pique isso mesmo, véi. Mas eu acho que compensa, hein? O que? Farmar ou ficar... Ficar do lado de fora. Ah, eu vou ver se eu pego aqui e farmar alguma coisa pra poder, né? Pra ficar todo mundo fortezinho e saudável. Não, porque aqui a situação tá pedindo, né? Aqui nada, Juãozinho. Profit. Nossa, mas é pouquinho, mano. Pouquinho a luz que eu pego. Ô, Juão, cadê você? Tô aqui do lado, pegando luz. Ó, veio o nosso salvador, Juão. Quem? Murilo. Ele tá aqui? Tá. Cadê você? Oi, linda. Ele falou que ele me chamou de linda. Que isso, Juão? Não, ele me chamou de linda. Eu que tô aqui com ele? Ah, então ele quer você. Não, então você tava querendo dizer que ele tava querendo você. Não, agora eu falei que ele tá querendo você. Não, mas eu quero saber o que você achou quando você achou que era pra você. Não, ele só me cumprimentou. Ali é um cumprimento. Caramba, isso é o Jiren? Não, é um outro bicho. É o irmão do Jiren. Nossa, o personagem ali tá forte. Nossa, ele tá level 102, velho. Disparou. Não, o menino tá estourado, esquece. Nossa, é bem mais fácil com ele agora. Toma, soco duro. Segura aí, Jirenzinho. Toma, pega fogo. Cara, tipo assim, ele tá fortão e mesmo assim nem tá tão forte. Deixa eu ver o que ele tá falando. Ele me chamou de Joana, fiquei triste. Então era com você, João. Acho que era. Ai, ai. Ele deixa os personagens dele farmando aqui e vai lá fora, mas também os personagens dele tankar tudo, velho. É, eu vou fazendo aí, ó. Eu taquei meu céu aí, ó. Vou fazer a mesma coisa que ele agora. Não, é, eu também tava dando uma farmada aqui, mas meus tranks já foi de base, já. Taquei meu céu, meu madara aí, ó. Segura tudo eles. Acho que seu madara não vai, tipo assim, não querendo te mirosprezar, mas eu acho que não vai fazer tanta diferença não, velho. Ele já tá meio ultrapassado. Ah, mas faz. O meu eu nem uso mais, mano. Eu só invoco tranks mesmo. Tchã, 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 tchã. Pega fogo, bicho. Frizzz. Ah, eu tô ganhando até aqui umas luas suficientes, velho. Nossa, ganhei um bônus aqui. Tô vendo se eu consigo vir farmar aqui do outro lado pra ver se eu consigo. Ah, eu spawnei uns tranks aí. Tchã, 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 tchã. Toma. Ninguém vai ser palio para os meus tranks, não, mano. Eles tomam bastante vida, velho. Ninguém é forte como você, Joãozinho. Ninguém. Pega fogo, bicho. Toma. Ataca, ataca. Aí, meu querido Aqui, ó Já tô quase voltando Mano, eu acabei de spawnar os strengths Eles já tão morrendo, tipo assim, são muito fracos Pera Eu já volto aqui, ó Vou fazer um estrago que eu consigo voltar Eles são fracos Você vai fazer um estrago quando voltar? Caramba, ele tá com o maior poderzão doido aqui Se prepara Tô pronto, preparou, preparou Toma, Freezer Freezer Que eu se prepare, João Eita, pega, agora é só o Goku, 29 mil de vida Pronto Saunei eles Tô tudo fortão Eu quero ver, hein Ah, pode Pode deixar Tô achando que eu também vou ver se eu farmo alguma coisinha Farmo é bom Ó, os picos ajudam muito É o pico ou não, o céu? Não, ajuda, mas esse negócio de toda hora Tem que ficar pegando aí é meio tenso, né? É complicado Não, aí o negócio é meio complicado, né? Mas eu tenho fé, João Dá certo Fé? Temos o Murilo do nosso lado É, não O Murilo aqui veio Veio pra Pra salvar nossa pele Ajudando em tudo E mais um pouco Não, ajudando em mais um pouco E mais em tudo, né? Mais em tudo É, mais em tudo É, tem que concordar Nossa, tá Cara, eu queria dar mais dano, sei lá Tá com a maldadezinha? Não, não, não Cara, pra dizer bem a verdade Eu não gosto muito de usar aqui, não A única coisa que eu acho ruim É que ele passa direto É que eu acho que Não, não é nem a questão disso É que, tipo assim Você Você tem Você tem, tipo assim Um combo Você não consegue ficar, tipo Batendo sem parar E aí, às vezes, tipo assim Fica Fica nessa E aí tu quer fazer uma outra coisa E não consegue Compreendi Nossa, invoquei um monte de Tranks Falta pouco pra derrotar Mas invoquei meus Tranks 45 do segundo tempo Vai Ataquei, João Vai, vai, vai Deixei sem vida Vai Ah, já era, já era Já era, já era Valeu, Goku Abrax, meu brother Fácil, fácil Será que eu vou ganhar o Goku de praxe? Ganhei Sério? Hum, moleque Ganhei o Goku Caramba Aí, Joãozinho Vamos ver eu derrotando o Goku Zada Eita Nossa, ele soltou a gente dama do nada Eita Ah, mas não é páreo para o Joãozinho É de João Jones Eu estou aqui Nossa, tome Tome Eu acho que meu coração Miggins Não é páreo para o Joãozinho Eita Eita Então, se eu for você Não, 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 não Ouviu? Você vai falar em inglês É, não pica em inglês Meu nome é Nifro Lars Nifro Lars Nifro Lars Cara, vamos ver, vamos ver Vou desequipar o Kiba E vou colocar o Goku O Goku dá 12 de DPS do jeito que ele tá, mano Nossa, 9k pra invocar o cidadão É caro? Não, é demais, véi O meu céu dá 19, mas É, né Já tá upado Não, tipo assim, é É um assalto pra poder invocar ele É, o pior que é, viu Vocês spawnam 3 vezes e acabou Não, a gente tem que chorar, véi Pra juntar esse dinheiro Quanto que é seu Freeza já? Meu Freeza não, meu céu Ah, seu céu É... É 8.400 8.400 Mano, meu Goku é 9.300 Agora que eu opei ele um pouquinho Aí é a hora que o filho chora e a mãe não vê, né? Eu ganhei o Kuririn O Kuririn, véi Freeza Eu tô achando que eu vou lá pro outro lugar, hein Vou com você Cansei daqui Eu vou upar É bom farmar estrelinha em One Piece que ganha milhões Ixi Mas não cheguei lá ainda não E One Piece, será que é o próximo? Não sei Não Quase pulei no mar No mar de lava Ah, sim Vai de barco Ah, será que tem como burlar de tudo? Uai Posso burlar tudo? O que é que tem aqui, João? Tá começando a contar, gente Não sei Aqui é o torneio do poder, ó Sim, não existe barreira Ó, aqui é o lugar onde tem o torneio do poder Mas aqui É, aqui Aqui é onde será que fica o Zanô? Pior que o Zanô é forte, viu? Ah, eu vou lá em One Piece Ele falou pra ele ir lá em One Piece Eu vou com você Calma aí Cadê você? Eita Tô indo, então Vou fazer a prova A prova? Eu quero fazer prova também Tô no bar Você me seguiu? Mas eu não sei nem pra onde você foi Vai no mapa e teleporta pra Naruto Ah, ele tem razão Eu me teleportei pro Naruto Nossa Pronto, vem pra Naruto Que brabo Agora Aí, ó Vou seguir ele Vou seguir ele Vou seguir ele Esse, João, ele deve ter o maior barco Deve, deve, deve Mentira, ele tem o mesmo que o meu Ele tá economizando Cara, é difícil subir no barco Tá vendo? Ele tava quase levando você Não tava levando você, você viu? Não, tava me esperando, João Caraca, por que eu dou o level maior que você? Boa pergunta Ai, ai, acontece, acontece Eu acho que o personagem faz ganhar mais XP Você tava com um personagem melhor que o meu Ah, o céu, né? Mas agora o jogo virou, Nicolino Eu vou pra One Piece Vou pegar o mais forte de lá Ele falou que demora muito Mas ganha Tô chegando em One Piece Tô chegando em One Piece Tô chegando em One Piece Pera O que que esse mapa tem a ver com One Piece? Talvez eu tô querendo entender Nossa, será que é tipo Onde tem a Ride lá, esse mapa? Ave Maria Calma aí É isso? Acho que é Parece um Piece mesmo Igualzinho Nossa, eu vou tentar derrotar um aqui Vou derrotar um aqui, ó Vamos Ó, mas aparentemente parece que eu dou mais dano que tu Eu acho que dá, viu? Eu acho que principalmente só as habilidades já mais dano que a minha Será? Acho que sim Cara, imagina pra conseguir Se eu consigo A gente consegue milhões Sai invocando um monte Imagina, eles spawnam um incêndio de uma vez só Nossa, a gente ia derrotar na hora Seria a Ride Kill Nossa, ele já tá quebrando um monte Não, eu quero milhões Eu quero milhões Ele falou que era milhões Ué, então é mesmo Ele prometeu Não Ele não prometeu, Nicolas Aí já tá mentindo Mas ele falou que a gente iria ganhar milhões Ah, é É Pode se dizer Caraca, mas demora, viu? Nossa, 96 mil É, não tá errado, não Ah, deu bastante, hein? Dá pra spawnar um bocado Não é milhões Mas assim, dá pra dar Do Farm Alice, hein, mano? Será que a gente farmar junto mesmo é melhor? Não sei, hein? Cara, eu sei que eu peguei até level 39 aqui Tipo, tô upando rapidiones Também tô no 39 É, eu acho que o personagem tem a ver, viu? Ou será que não? Não sei Ele falou que já ganhou 500 mil Eu não ganho isso tudo, não É porque ele derrota um bocado de uma vez só, né? É, não Ele é mais forte Ele esquece que ele tá, tipo assim Um degrau na nossa frente Um degrau ou uma escada toda? Nossa, 200 mil, Nicolas Acho que vale mais a pena a gente ficar junto, hein? Porque pra mim não contou muito tudo isso, não Vão ficar com o Murilo aqui, então? Vamos, vamos Ai, não, pera Pegar tudo, João Nossa senhora Ó Mano, o negócio aqui tá bom Já tô com quase 300 Ah, eu tô longe, viu? Cheguei nem 200 Vou até melhorar o Menino Goku aqui Aí, ó Essa coisa linda, mano 300 mil É, eu acho que é isso, hein, família Acho que o negócio mesmo Call de Pro Player Meio difícil dar errado, hein? Dos melhores das melhores É, aí o negócio é bala, hein? Mano, realmente funciona, família A gente consegue pegar muito mais estrela Muito mais luz Como vocês preferiram em chamar Mas é isso, tropa Pega a dica Tamo junto E tchau 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 Tchau